Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah velho agora vai hein, essa vai tocar em todas as quebradas Escuta aí, escuta aí Vê que essas meninas hoje elas tapam o crime Vê que essas meninas hoje tão sem limite Tu tá sem camisinha pra você dar um palpite Vem que tá tendo o pilolado o dia seguinte Se tu não quer engravidar, pra você dar um palpite Pois eu fiquei sabendo que hoje tá pro crime Se tá sem camisinha, pra você dar um palpite Vem que tá tendo um pilulado o dia seguinte Vem que tá tendo um pilulado o dia seguinte Vem que tá tendo um pilulado o dia seguinte Vem que tá tendo um pilulado o dia seguinte Vem que essas meninas hoje elas tá pro crime Vem que essas meninas hoje tão sem limite Tu tá sem camisinha, pra você dar um palpite Vem que tá tendo um pilulado o dia seguinte Vem que tá tendo um pilulado o dia seguinte Vem que tá tendo um pilulado o dia seguinte Se tu não quer engravidar, pra você dar um palpite Pois eu fiquei sabendo que hoje tá pro crime Se tá sem camisinha, pra você dar um palpite Vem que tá tendo um pilulado o dia seguinte Vem que tá tendo um pilulado o dia seguinte Vem que tá tendo um pilulado o dia seguinte Vem que tá tendo um pilulado o dia seguinte DJ promise